Música Bem vindos a mais um chamado para especial e no programa de hoje vamos falar sobre os Lanternas Verdes aqui as edições 13 e 14 e a revista mensal da Liga da Justiça pegando da 14, 15 e 16 de maio até junho peguei no fim poucas edições mas eles vão fechar 3 arcos de histórias que dá pra não deixar muito pra trás não esperar enrolar muito pra falar sobre elas e ao mesmo tempo sem ficar muito grande o vídeo mas vamos começar com um legado esse aqui é um arco interessante que o Brian Hitch vai trazer pelo menos é um arco que eu estava esperando bastante porque a DC ela sempre foi conhecida pelo seu legado a gente começa vendo um pouco do futuro esses aqui são os heróis no futuro filhos dos heróis atuais que a gente tem na Liga da Justiça e a história se passa 20 anos a frente do presente o mundo é completamente distópico o Olimpo parece que desceu aqui a gente tem um monte Olimpo bem dentro em cima de Nova York vários heróis já já foram mortos e o único herói da da velha guarda é um meio que modificado Aquaman parece na verdade o Cable aqui pulando ele foi quase morto em alguma batalha e pedaços do Cyborg que deixam ele que dão vida pra esse Aquaman bem no meio disso os heróis eles conseguem invadir um local que vai fazer dentro do Olimpo mesmo que vai conseguir fazer eles voltarem no tempo e a história vai se passar depois dessa primeira edição a história vai se passar principalmente no presente a relação que é feita o primeiro contato e depois os os contatos subsequentes e pesquisas que os heróis vão fazer sobre esses jovens viajantes no tempo ela ela aparece de forma bem bem estranha na verdade é é muito fácil essa relação entre entre os personagens sem que os heróis na Liga da Justiça desconfie dessas pessoas que dizem ser seus filhos que vem de um futuro distópico parece uma relação bem bem sossegada é nessa Liga da Justiça a gente está sem o Aquaman né que ele está preso em Atlântida ele ainda está isolado e aí o reaparecimento ou a a vinda desse Aquaman do futuro para lutar contra a Liga da Justiça ou pelo menos para lutar contra esses jovens e evitar que a Liga da Justiça atrapalhe nos planos de uma outra personagem faz com que a gente não tenha um embate entre os dois Arthur Curry mas ela não se sustenta assim eu queria que a história fosse mais interessante você tem uma vilã que aparece aqui no final da no final da primeira edição que é chamada de Soberana é a grande dona desse futuro e com o passar das das edições a gente descobre a qual que é a identidade dessa personagem tem uma certa relação com a Liga da Justiça original a ação da história ela é boa ela são vários artistas né mas o Brian Hitch tutelando essa ação ela ela é interessante mas os personagens acabam não empolgando o lance da Liga da Justiça mesmo não acreditar nesses viajantes do futuro ou não tá nem aí ah vocês são filhos de tal e tal personagem um ou outro acaba se afetando mais mas no geral são vários futuros paralelos vocês podem nem existir se a gente fizer outra coisa que nem sabe o que é necessariamente só o fato de vocês terem vindo pode ter alterado então vou tratar vocês como mais um encontro padrão da semana então acaba que não tendo não trazendo relevância pra esses personagens o que acaba é pro leitor isso é bem torna a história meio chata uma história completamente reciclável que você não se importa com o que está acontecendo e a história tinha bastante potencial ela me lembra uma fase no no início dos Novos Titãs do Geoff Johns no início dos anos 2000 mas ela se mostra aqui com o Brian Hitch de uma forma completamente morna e sem envolvimento enfim a revista da Liga da Justiça a gente vai lendo mas ela não é das melhores do Renascimento definitivamente de outra parte a gente tem os Lanternas Verdes essas duas edições que vão reunir tanto as histórias dos Lanternas Verdes que é o Simon Bass da Jessica e as histórias do Hal Jordan e os Lanternas Verdes que na verdade deveria ter mudado de nome pra John Stewart e os Lanternas Verdes porque o John Stewart que é o o verdadeiro líder da tropa dos Lanternas bem na história na história inicial aqui a gente tem as edições 25, 26 27 e 28 o Simon e a Jessica eles depois de conseguirem oficializar passarem pelo treinamento da tropa conseguirem oficializar que eles são Lanternas Verdes eles estão voltando pra Terra mas dão uma parada no cofre das sombras que é esse planeta estranho e aí depois de um desentendimento com um Lanterna Verde original que parece um refugio do Thundercats na história que a gente tem aqui que é contado esse personagem Volton ele é um viajante do tempo viajante de uma realidade paralela onde o planeta dele foi completamente destruído vem parar numa realidade onde os guardiões estão testando possibilidades de criar anéis energéticos ou uma forma de criar uma polícia espacial os poderes do Volton e essa bateria de viagem que ele tem vai ser a base para os anéis dos Lanternas Verdes e aí ele vai ser testado de várias formas principalmente pelo Remy que é o grande cientista dos guardiões o Remy vai instalar a bateria no peito do do Volton e essa bateria que vai trabalhar com todos os espectros emocionais vai tornar o personagem completamente maluco sendo dominado por vários tipos de emoção e é isso que vai corromper o personagem bem paralelo a essa história que a gente descobre sobre o início dos Lanternas o resto da bateria ela é transformada em vários anéis pelo Remy mesmo esses anéis são enviados para pessoas aleatórias no universo a gente vai ver os personagens os primeiros Lanternas sendo criados em paralelo a isso o Simon e a Jessica eles foram enviados para um planeta bizarro completamente distante de tudo os anéis mesmo não estão entendendo o que está acontecendo o anel o anel do Simon por exemplo ele foi na verdade destruído pelo Bolton e até que eles depois de várias andanças pelo planeta eles descobrem que aqui reside vive a fonte de toda a vida que eles estão na terra milhões de anos no passado aqui estão os primeiros Lanternas e depois deles serem treinados eles têm que enfrentar o Bolton e salvar Oa e os Guardiões na segunda parte da revista mensal a gente tem o Hal Jordan e o John Stewart estão interrogando um criminoso espacial que parece ter provas sobre um assassinato de um Lanterna amarelo feito por uma Lanterna verde poderia acabar com toda a aliança a frágil aliança entre essas duas tropas e aí essa é a história principal que vai se desenvolver tentando encontrar as provas desse assassinato a gente vai acompanhar que essa aliança vai ser destruída por causa de dois elementos principalmente um é esse assassinato que realmente ocorre a gente descobre logo no início e o outro é a Soranik descobrindo sobre aquele personagem que veio do futuro e quis matar todo mundo no arco passado era filha dela com Kyle Rainer e o Kyle não tinha contado isso para ela é meio que uma história de novela mexicana para se desenvolver nessa quebra de confiança nessa separação definitiva dos Lanternas Verdes e dos Lanternas Amarelos narrativamente a história que é ela é do Robert Venditti ela funciona bem ela faz sentido a forma que foi desenvolvida mas eu não gostei não gostei das conclusões não gostei na verdade da existência do arco Fraturas ele foi bem contado mas eu acho que poderia ele veio muito rápido e a aliança dessas duas e a briga entre as duas tropas poderiam se desenvolver em muito por muito mais tempo a arte é do Ethan Van Skiver e isso acho que é uma das melhores coisas na revista ela é bem legal tanto a questão dos desenhos vistos isoladamente quanto a narrativa bem o próximo arco já começa aqui na edição número 14 é um arco com os novos deuses mas isso aí eu deixo para o próximo vídeo onde eu falo mais especificamente sobre sobre esse arco e é isso Lanterna Verde e Liga da Justiça comentem aqui o que vocês acham dessas duas séries dessas duas revistas mensais não são minhas preferidas mas elas vêm no pacote de assinatura aí eu vou continuar lendo mas comentem aqui o que vocês acham dessas duas revistas e a gente se vê no próximo episódio curta o vídeo assine o canal também e curta o chapéu do presto lá no facebook e até o próximo vídeo e bons quadrinhos tchau 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 Obrigado.